E ae Tsunami! Fala minha tropa, chegamos aqui mais um videozinho, dessa vez nós vamos estar aí dando uma olhada nessa nova atualização aí que o Free Fire fez né rapaziada? E vamos que vamos, de início aqui já, já vamos entrar no jogo, atualizar o jogo nesse exato momento, e é isso rapaziada, pelo início aqui ó o lobby, ó como é que tá, bem tranquilo ó, show de bola o lobby É, tem uns avisos aqui, que não vou olhar esses avisos, pra quem não sabe o Free Fire fez uma parceria colocada de papel e ainda não tem mais outras informações Mas a princípio é isso aí, mas vamos ver o que aguarda na sua frente, e é isso rapaziada, é, eu vou baixar aqui o pacote aqui, de tudo, e já já a gente volta, beleza? Assim que eu vou baixar tudo o pacote, então rapaziada, voltamos aqui, pelo visto a gente já atualizou, tá tudo show de bola O que eu sei, é que tá aqui, esse alto resolução, não sei o que que é, e como a gente tava jogando no iPhone 11 Pro aí, provavelmente vai melhorar sim, alguns traços Chegou a hora, solta o som De resolução, e a gente vai colocar tudo no máximo, no full time, pra ver se melhorou mesmo, vamos dar uma olhada rapaziada, ó Se você ver ó, dá pra perceber legal, ó, quando bota no normal, tá vendo, pássaro, já tá meio, parece que tá meio lento, ó Quando eu coloco no alto, ó como é que o passo já fica mais liso, ó, 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 lisinho, tá vendo rapaziada? Ou seja, aumentou o FPS, então fica muito bom mesmo, ó como é que fica mais liso tudo Então aí tá perfeito, ó Então é isso rapaziada, a gente vai entrar aqui agora no modo treinamento, pra gente tá vendo aí algumas armas novas que chegaram E a gente vai dar uma olhadinha, valeu? Pra quem não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever doidão, inscreva, deixe sua curtida aí, seu comentário E é isso rapaziada, vamos que vamos Que agora é... Então, tenho que falar pra vocês, algumas armas que mudaram AK-47 e a .30 Rapaziada, AK-47 foi melhorada E... na verdade, vamos ver Como que elas... Ih, AK, olha rapaziada Olha aí, olha aí, olha aí Quase não espalha tiro Olha isso Que isso, AK tá muito boa, mano Eu vou até pegar aqui uma... uma... Boca 3 Uma boca 3 e uma coronha 3, rapaziada Na moral, vamos ver a Rambão Que isso, irmão Tá muito apelão Vamos lá pra agora, pra linha de treinamento Pra gente dar uma olhada Que... Pô, irmão Essas armas tão... tão demais, rapaziada Tão demais Vamos aqui Comecei agora o teste Cheguei agora E vamos ver, né Já estamos aqui, ó Eita, já tomei Mas é isso Vamos que vamos pra ver aqui como é que tá a caça Se ela tá boa, se ela tá tudo isso mesmo Como falaram ou não E é isso, ó Já tomou capão É isso Rapaziada, tá muito boa AK não tá nem quase espalhando É, foi perto do meu peito Hum... Rapaziada, não tá nem quase espalhando AK tá muito boa Olha aí Eita, tomei de lado, hein Eita, cuidão Eita, cuidão Eita, conseguiu o capo Tem gente aqui nas costas Rapaziada, tá boa cá É isso aí Vou dar uma testada aqui na Rambon Vamos ver Se a Rambon tá tudo isso mesmo Como falaram Cadê ou não Cadê, cadê um safadinho O que é isso? Já foi giratão no... Rapaziada, a Rambon tá Eita Rapaziada, tá muito apelão Tá muito apelão a Rambon, cara Tá muito fácil mesmo de subir capa Que que é isso? Essa arma aqui Eu já tô vendo Que ela vai ser, rapaz Mano Essa arma aqui vai ser Acho que a mais querida Lá no... Com certeza vai ser a mais querida No drop Quando cair, filho Não tem jeito Mas rapaziada Vamos voltar Vamos quitar aqui Que a gente vai entrar agora No Conta Squad Pra ver como é que tá lá As novas armas lá A AUG Tudo mais AUG Tudo mais E é isso Rapaziada Lembrando, tropa Lembrando É... Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve Porque você deve ser inscrito no canal, rapaziada Porque eu vou tá aí Com certeza fazendo live Jogando com vocês, rapaziada Vai tá todo mundo junto aí Com certeza E outra coisa Eu vou tá aí fazendo os campzinhos de X1 Dos Cria Vou tá também fazendo aí Partida solo com vocês Na personalizada Vai lá no Gift Card Então se inscreve pra você não tá perdendo nada E com certeza Tudo isso O X1 dos Cria Campeonato Essas paradas Tudo aí eu vou tá fazendo vídeo aí É isso aí, rapaziada Vamos que agora eu vou entrar aqui no Conta Squad Aqui na ranqueada Só pra gente testar aí Essa nova cura que tá dando aí A nova arma do... Essa AUG aí E é isso Daqui a pouco a gente vai testando aí E é isso Só espera aí e voltar aí, rapaziada O... O Conta Squad ranqueado normal Porque não tá podendo entrar ainda E... Quando entrar Vai ficar maneirinho E aí, cara Comenta aí Vê se vocês viram alguma diferença Nesse alto FPS aí, né Nessa nova resolução também Que a Galena disse que coloca E a princípio tá muito show aqui Tá maneiro... Tá diferente, né Na verdade O... Lobzão aqui As paradas E é isso Vamos ver se a gente já consegue subir um capim aqui Lembrando aí Que tá com a nova Sense também, né A Galena prometeu trazer uma nova Sense, rapaziada Então... Então ainda não tô... Adequada, né Então espero que vocês tenham paciência aí Comigo aí É isso Vamos pra cima Já tem um danadinho aqui Ó Cadê eles? Cadê o safadinho? Eita Foi feito isso Isso tomou Vai tomar Ah Passaram Mas é isso Mas é isso Maçamos E bagaçamos E ó Ficou maneirinho Ficou maneirinho Vamos ver, ó Cara, já dá pra comprar ela aqui Também, rapaziada A Famas mudou Lembrando aí Que a nossa querida A Famas mudou Botaram ela aí Sério Tá mais rápida, né Não sei Vou ver a diferença Mas eu vou comprar ela aqui Pra dar uma cidadada nela Fecha a porta Por favor Bom, bora que bora Já vou partir Vamos ver se essa arma aqui Tá boa mesmo Vamos ver como é que é Mano Essa arma aqui Eu acho que demorou E foi muito Pra chegar aqui É... No Free Fire Porque todos os jogos De tiro tem essa arma Negão Pra quem jogou Crossfire aí CS É... Todo tipo de jogo, mano De tiro Sempre teve essa arma, rapaziada Não era possível Que eu não fui para meter Ó, o barulho dela é ridículo Não gostei do barulho dela Tilt O barulho dela não é bom, rapaziada Tentei subir uns capim ali E nada Isso eu tentei de mão aberta Vem, avança, avança, avança Tomou o capa Já foi Ih, que daí ele vai morrer pra C, filho Vai aguentar vir não Vai dar não, rapaziada Vai dar não, tá morto Vai atacar, vai atacar, vai atacar É, rapaziada Não tem muito o que falar dela não Até que eu gostei dela Maneirinha Só não gostei do barulho dela, mano O que me atrapalhou nessa arma Foi o barulho dela Eu vou tentar agora de fama Vamos ver se realmente a fama Teve aquela mudança dela, né Falaram que ela tá mais rápida E é, rapaziada Ela tá bem mais rapidinha a fama Olha isso A princípio a fama tá maneirinha Tá maneirinha Nada mal Eu vou testar agora ela Vamos ver se dá pra fazer as brincadeiras com a fama Lembrando que eu sou horrível de famas E vamos ver no que dá pra fazer, né Adeus, amigo Vou abrir pro primeiro Ninguém Então vamos murchar, então Será que eles tão nerdando lá Base tem Ah, safadinha Olha, o cara tá escondido, rapaziada E tropa, pelo que eu pude ver aqui Uma outra coisa que mudou Foi a troca de personagem aqui Pra os espectadores Não tem mais como que não é na parte de cima É na parte da direita ali embaixo Acima do nome da pessoa Sacou? Então a gente troca por ali Vou pegar essas famas E vou pegar esse bagulhinho de cura aqui, ó Que agora, rapaziada Tem como a gente se levantar É, se reduzir Tem como Vou ver se eu morro ali Mas não vou morrer no cover E vou tentar me reviver Pra ver como é que é Ó Novo futuro E aí Tô clicando ali em tu mesmo, rapaziada Você já consegue Voltar Olha lá, vídeo Ah, não veio ninguém ruxando Deixa eu ver aqui Vou fazer aqui, ó Cadê o bombom? Vou clicar Matou Vamos ver agora se funciona mesmo Apertou Leva um tempinho Pra voltar Que isso E volta com 100 de vida Tem como cura? Tem mesmo Já volta Rapaziada O bagulho já volta com 100 de vida, mano É muito apelão mesmo esse bagulho Que isso Ah, eu vou pular aqui já no confronto Capinha Já jogou o jogo desesperado Paparam meu killzinho Ah, tá no SKS Onde o cara tá nerdando, filho Na escada Mas é isso, rapaziada A princípio As arminhas aí Estão muito boas Essa alga aí Também tá maneira E... E é isso Pra se acostumar agora Com esse botão aqui Pra trocar as pessoas Na direita Vai dar um tempinho Mas daqui a pouco A gente se acostuma, né E vamos ver no que vai dar E é isso Será que os caras Vai conseguir fazer pelo menos um Aí Uma vitorinha Vamos ver o X1 do SKR agora, né Eita Tomou Esbagaçou Sua capa E não tem como mais finalizar, né Porque ele pode estar usando aí Aquele revívio Não teve jeito Finalizou Acabou o problema E é isso, rapaziada Show de bola Essa daí é um pouco das atualizações Pra quem gostou Não deixe de curtir Se inscrever no canal Compartilhar E é isso, rapaziada Vamos que vamos Que a gente tá rumo aí A 1k de inscrito E é isso, tropa Vamos que vamos Porque daqui a pouco Às meia-noite Vai ter aí o... Atualização aí Do CS ranqueado Por enquanto a gente não tá podendo jogar Ó Até a meia-noite Dia 30 E aí eu vou tá focando aí Pra pegar mestre de novo Aí no CS ranqueado aí E é isso Tamo junto Brigadão pra quem ficou até aqui Até agora Forte abraço, rapaziada E é isso Fui